Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Minhas gatonas e meus gatões que acompanham o canal. Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Gente, eu tô meio assumidinha, tá? Mas eu tô tentando fazer o possível pra não deixar vocês sem vídeo, tá bom? Então, bora lá conferir mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu dei uma arrumação aqui no meu quarto, já tá tudo limpinho, tudo arrumado, e eu decidi gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Eu arrumei meu quarto, coloquei a coxina na sala, gente, ficou linda! Eu simplesmente amei, ficou super escurinha, então se você não quer perder, se você quer ver o resultado, continue acompanhando o vídeo, tá bom? Então, bora lá conferir! Então, bora lá conferir! Então, bora lá conferir! Então, bora lá conferir! Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Aí tá assim, ó A salinha ficou assim, arrumadinha E a coxina ficou assim Eu super amei E aí, o que vocês acharam? Aí o Ângelo que colocou A gente mediu certinho Pra ela ficar um pouco assim, caída embaixo Não ficar tão em cima E aí eu gostei Agora deixa eu mostrar pra vocês, gente Como que fica Quando a gente fecha a porta E apaga a luz, tá? Olha como que fica escuro Olha isso Gente, olha essa escuridão aqui da sala Só pra vocês terem um pouco de noção Olha Ela realmente deixa a sala muito escurinha E aí quando você abre aqui, ó Clareia tudo Ó Que diferença Eu, gente Simplesmente amei Quem não assistiu o outro vídeo Que eu comentei dela Foi o vídeo onde eu postei Eu fazendo as unhas E aí eu mostrei pra vocês E comentei também da coxina Então vou deixar linkado aqui Pra vocês verem Eu comprei ela no Mercado Livre Tá, gente? E eu simplesmente fiquei Apaixonada E aí? O que vocês acharam? Nem dá pra perceber, né, gente Que ela é de plástico Olha que linda Eu amei E agora, gente Eu quero comprar um Pra pôr no quarto Lá na minha sacada Gente, vocês viram aí Como que ficou lá? Eu simplesmente fiquei apaixonada Agora eu quero comprar outra, gente Pra pôr aqui, ó Tá vendo? Nessa minha porta do quarto Ela já tem as marcações lá dos furos E aí agora eu preciso só Colocar Porque esse quarto meu Quando a gente fecha essa porta Ele não fica tão escuro, ó Fechei a porta Vou apagar a luz da minha penteadeira Que ela tá acesa Ó Olha como é que fica A claridade, gente Entra toda de lá, ó Tem os furinhos ali E aí entra toda a claridade Então eu preciso comprar Uma coxina pra pôr lá Porque quando eu tô dormindo, ó Fica tudo claro Então Eu não gosto de dormir assim No claro Então eu quero Colocar É... Comprar agora A coxina Pra pôr aqui Na sacada Nessa porta da sacada Então, meus amores É isso O vídeo foi esse É... Tô muito contente Que eu consegui pôr a coxina lá na sala Logo, logo A gente comprou uma coxina Pra pôr aqui na porta do quarto E aos poucos a gente vai arrumando É... Pra ficar bem bonitinha a nossa casinha, né? Se limpar tudo Tá tudo limpinho Bonitinho Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tô demorando um pouquinho pra postar vídeo, gente Porque tô na correria no serviço Não tô tendo muito tempo de postar vídeo aqui Mas se você tá sentindo falta Se você quer que eu continue gravando Se você quer que eu poste vídeos toda semana Comenta aqui embaixo, gente Pra eu saber que vocês estão gostando, né? Pra eu continuar gravando pra vocês, tá bom? Um beijo enorme, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau